Música Olá, sejam bem-vindos ao programa web que traz notícias da Justiça Federal de toda a Primeira Região. Música Um curso que pode salvar vidas. No dia 20 de junho, servidores, prestadores de serviços e estagiários participaram de um treinamento ministrado pela Equipe de Segurança e Brigada de Incêndio do Tribunal. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis... Os participantes puderam aprender sobre a realização de procedimentos que podem até salvar vidas de pessoas que passam por problemas respiratórios, asfixia, entre outras situações de emergência. O bombeiro civil Carlos Eduardo, um dos instrutores, falou sobre o treinamento. O curso que a gente está dando aqui é o curso de bombeiro voluntário e hoje é uma exigência normativa do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Todas as edificações, elas têm que ter um quantitativo mínimo de pessoal treinado para uma situação de emergência, seja de primeiros socorros ou seja de combate a incêndio. Então hoje a gente está ministrando esse treinamento de maneira a habilitar todos aqui presentes para serem bombeiros voluntários ou brigadistas voluntários. O agente de segurança explicou por que três profissionais do berçário do tribunal que abriga bebês de seis meses a um ano e três meses de vida passaram pelo treinamento. A gente tem uma grande demanda na questão de asfixia, ou seja, o lactante que às vezes tomou ali a mamadeira ou foi amamentado, ele pode ter um refluxo e pode começar a ter uma asfixia. Então esses prestadores, esses servidores que lá se encontram, com esses treinamentos estão habilitados a fazer uma reversão na situação de asfixia. Como não praticamos sempre, é sempre bom a gente ter uma noção melhor e até para passar para as mães, como orientação em casa também. Esse curso é ministrado regularmente no tribunal para que aos poucos todas as unidades possam ter esses conhecimentos. E o assunto agora é meio ambiente. 20 quilos de lixo eletrônico foram recolhidos na campanha promovida pela Sessão Judiciária do Amazonas. Celulares, carregadores, telefones e teclados. Foram alguns dos itens colocados nos coletores disponibilizados na sede da Sessão Judiciária do Amazonas em Manaus. As pilhas, baterias e outros objetos que contêm chumbo, cadmio, mercúrio, entre outras substâncias químicas na composição, podem provocar contaminação do solo e da água, além de causar doenças graves nas pessoas que coletam esses produtos em lixões, em terrenos baldios ou nas ruas. Plástico, metal e vidro também precisam ser adequadamente descartados, já que demoram anos para se decompor, contaminando o meio ambiente. No tribunal, campanha semelhante promovida entre 6 e 17 de junho, pelo programa Gestão Sustentável, que a gente já mostrou aqui no Primeira Região na Web, recolheu 150 quilos de material e será entregue a uma empresa especializada no tratamento desse lixo eletrônico. E por falar em descarte, o manual elaborado pela Sessão Judiciária de Minas Gerais orienta sobre a eliminação correta de processos finalizados. Essa ação inédita na Justiça Federal da Primeira Região é uma ferramenta prática de consulta para o trabalho de guarda permanente, de autos judiciais encerrados. As informações detalhadas sobre esse assunto e onde localizar o manual, você encontra na página do Tribunal em Notícias. A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal informa que até o final do mês de julho haverá atualização do sistema operacional para o Windows 10 dos microcomputadores licenciados para o Windows 7 e 8.1 de toda a Justiça Federal da Primeira Região. Os equipamentos serão atualizados fora do horário de expediente. Semana que vem tem mais novidades e você pode continuar participando pelo e-mail primeiraregião na web arroba trf1.jus.br Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti